O que é isso que está dando? Para ele todos os dias Muito mais do que da máquina, muito mais do que a enfermeira Muito mais do que hospital Vocês não veem isso porque vocês estão dentro Da situação, mas a gente que está fora E que enxerga isso Cara, vocês são um presente de Deus para ele É Realmente Ele realmente Teu muita sorte de ter nascido Dentro de uma família Maravilhosa que colocou Ele como total prioridade E isso fez mobilizar os postos De vocês, as histórias contadas Fez mobilizar muita gente Não só acho que mora aqui Acho que brasileiros Que moram aqui nos Estados Unidos E acho que até no Brasil também E não tinha uma pessoa que eu não tinha Convidado, que não se mobilizou Para me ajudar, entendeu? Tipo assim, how is baby look? They still ask me Hoje tinha gente me perguntando coisas de escola Eu falei assim, não, eu estou com baby look agora Ninguém me incomoda, entendeu? Minha prioridade é o baby look hoje E eu acho que o que mobiliza Mas não é a situação dele É o amor que vocês têm Em relação a ele Isso que mobiliza Não, não é Assim, que atrai mais as pessoas Quererem estar perto de vocês Eu perdi uma puta aula de Zumba hoje Não é assim Eu lembro bem na época Ela falou para mim Ela me ligou um dia A Flugina Eu sinto Que eu preciso fazer alguma coisa Eu tenho tempo livre Eu sei que Nossa, não derre até arrepio o negócio desse É verdade Não estou Eu não estou fazendo isso Ela me ligou um dia Ela me ligou um dia Eu sinto que eu need to do something Eu tenho tempo livre As crianças estão na escola Eu posso fazer alguma coisa O que eu posso fazer Para dar uma força para eles De alguma maneira Claro que vai ser uma força mínima Perto de tudo que você está passando Vai cobrir um dia da enfermeira Não, não Mas é alguma coisa que você se mobilizou para fazer E ela fez mesmo Juntou uma galera aqui Até online Eu não pude vir que eu estava trabalhando Porque tem gente que trabalha E vocês compraram online A gente fez online Tem uma amiga minha do Brasil A Claudete Que está aqui agora Comprou Não, o que a gente pôde fazer O cartaz que você fez Está lá no quarto dele No quarto dele O Richard está me forçando a falar Mas eu falo do fundo do meu coração A conexão foi primeira com vocês Obviamente ao saber do look E eu acho que Todo mundo que tem Amor no coração aqui Quem seja pai Ou brasileiro Se conectou com vocês E sentiu a necessidade De fazer algo De ajudar Some help Entendeu? Eu ficava incomodada De ver os postos de vocês De não poder fazer nada Não poder ir no hospital Não poder levar Uma comida para vocês Não poder Hey, what can I do? Entendeu? E um dia Pensei Wow Somehow I have to help them And O que eu posso fazer? Eu gosto de fazer café Conheço um monte De mães Around Wellington E Essa foi A conexão que eu fiz Tipo assim Ok Eu posso chamar gente aqui A gente pode fazer um café E eu tinha acabado De conhecer Essa mulher Que vendia joias Que faz charity Eu tinha acabado De conhecer ela Uma semana antes Eu falei pra ela Cristina Can you help me on this? Would you do a charity event? E ela E ela